Baby Squirrel, use a sexy motherfucker Quando eu comecei a fazer, né, ir em competições, em fazer um trabalho melhor, até dentro do pet shop Eu nunca pensei, assim, em me tornar uma estrela, uma celebridade, porque eu acho que isso não existe, né, basicamente nesse segmento Mas a minha intenção era sempre, sempre foi trazer o melhor para o meu cliente Então, uma maneira que eu achei de trazer o melhor e saber onde estava o melhor, a melhor técnica, os melhores produtos, os melhores profissionais envolvidos Eram em competições de tosa A primeira vez que eu fui, na verdade, eu não sabia nem o que era, como que ia ser Porque eu não sabia muita coisa, muitos detalhes sobre competições Foi mais uma aventura, na verdade E aí, depois dessa primeira experiência, em 2007, que eu fui a segunda vez Aí que as coisas começaram a ficar mais interessantes Mas eu pude aproveitar mais os resultados, a repercussão O Mundial é assim, acontece de dois em dois anos E foram inscritos 20 equipes, de 20 países diferentes Então, o Brasil, né, nós fomos representando o Brasil, eu e meus amigos E foi uma experiência, assim, sabe, pra nós, tosadores, pra nós, brasileiros Foi uma experiência que não dá pra descrever Você representar o seu país fazendo um trabalho que você gosta, que você ama, que você já se dedica há tantos anos E você ser escolhido pra estar lá, fazer esse trabalho, né, representando o seu país É a melhor coisa do mundo Isso tudo, assim, abriu as portas pra mim Deu essa projeção que eu, na verdade, nem esperava Eu consegui, além de reconhecimento dos meus clientes Consegui o reconhecimento dos meus amigos de profissão Consegui criar um estilo próprio de trabalho Que se tornou, de uma certa forma, uma referência pra quem tá começando Pra quem já estava na área Porque eu fiz algumas adaptações do que é de um show O que é pra um dia a dia, misturei Isso tudo, assim, abriu as portas pra mim Deu essa projeção que eu, na verdade, nem esperava Isso é muito legal, isso é muito compensador